Fala pra guarda da ofensa, beleza? Ô, liga pro Niltinho, meu parceiro. Tava saindo o rolê um dia bem louco. Pegou dois travé, colocou na moto. Tava chegando em casa, viu os amigos. Saiu a milhão, passou na bombada, derrubou um. Deixou pra trás. Chama aí lá. Valeu. Alô? Niltinho? Isso. Ô, Niltinho, quem tá falando aqui é um cara da fala mancha. Como que o travé caiu se ele tinha pino de segurança? Derrubou o seu robado. Ô, Niltinho! Niltinho, quem fala aqui, seus amigos queridos. Acabaram de achar um travé com o teu lá na chave se perdi. Ô, meu querido. Recado aqui do pagodeiro. Se quer levar mais pinto, compra um assaveiro. Filha da puta, né? Porque ele ganhou, né, rombado? Não, você levou o travé com o agarupa. O que caiu é o que dá, o que chupa. Ai, nossa! Ai, nossa! Ai, nossa! Já! Vão! 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 Vão!